Minha casa, maninho, minha casa tem duas portas Uma que abre, outra suporta Vê, você partiu Não tem nada isso, nem diferença Faz, provoca, liga a luz, acende o gás Minha casa, maninho, minha casa tem duas portas Uma que abre, outra suporta Ver, você partiu Não tem nada isso, nem diferença Faz, provoca, liga a luz, acende o gás Minha casa, recebe a briga, instiga Não tem um senão Pode tudo e tudo é de todos Tem escolha, amor, tem perdão Casa, cuida dela que a chave é a sua mão Casa, cuida dela que a chave é a sua mão Minha casa, maninho, minha casa tem duas portas Uma que abre, outra suporta Vê, você partiu Não tem nada isso, nem diferença Faz, provoca, liga a luz, acende o gás Minha casa, maninho, minha casa tem duas portas Faz, uma que abre, outra suporta Vê, você partiu Não tem nada isso, nem diferença Faz, provoca, liga a luz, acende o gás Minha casa, repede a briga, instiga Não tem um senão Pode tudo e tudo é de todos Tem escolha, amor, tem perdão Casa, cuida dela que a chave é a sua mão Casa, cuida dela que a chave é a sua mão Minha casa, maninho, minha casa Tem duas portas, uma que abre, outra suporta Porta, vê, você partiu Não tem nada isso, nem diferença Faz, provoca, liga a luz, acende o gás Minha casa, recebe a briga, instiga Não tem um senão Pode tudo e tudo é de todos Tem escolha, amor, tem perdão Casa, cuida dela que a chave é a sua mão Casa, cuida dela que a chave é a sua mão Minha casa, maninho, tem Minha casa, cuida dela que a chave é a sua mão